Aquela é a Regina George, é o mal em figura de gente. Ela é a abelha rainha, uma estrela, as outras duas são os angões dela. Vamos falar dela, a icônica, a maior vilã dos anos 2000, que a gente chama de a Regina George. Regina, Regina, Regina! Dando continuidade à nossa saga de analisar filmes da Lindsay Lohan, hoje é ele o maioral Meninas Malvadas. Um dos maiores patrimônios da cultura pop, de acordo com vozes da minha cabeça e do meu Twitter. Aqui a gente conhece a Katie, que é uma adolescente que sempre estudou em casa, né? O famigerado, homeschool, e agora ela tá indo fazer um ensino médio presencial, pela primeira vez na vida dela. O que poderia dar errado, não é mesmo? A chegada dela na escola já é confusa logo de cara. Primeiro que ela fica meia hora até encontrar a sala de aula, chega na sala de aula, não sabe onde sentar, é aquela confusão, e aí ela vira, esbarra na professora, derrama o café da professora, molha a blusa dela inteira, e quando a gente menos espera, gente, a professora tá com os peitos praticamente de fora dentro da sala de aula. E aí o diretor chega e fica meio, o que que tá acontecendo? Aí ela, a minha blusa subiu junto com o meu suéter, né? É nesse momento que você olha e fala, esse filme ele vai me entregar entretenimento, é isso que eu quero, eu quero um filme que não se leve a sério, mas que vai me passar uma mensagem legal. Depois desse começo conturbado, né, o diretor chega lá e fala, ô galera, a gente tem uma Luna Lova, né, a Katie, que veio da África e tal, tá aí, por favor, sejam legais, não sei o quê. Só que, cara, é aquele estereótipo de colégio americano, ninguém é legal com ela. E aí a gente tem a cena do refeitório que me quebra toda vez, quando ela chega lá com a bandejinha dela, assim, ó, toda menina moça, adorável. E aí ela fica olhando pras mesas, a galera olha de volta pra ela, tipo, meio... Aí ela vai comer no banheiro, mano. Essa cena me quebra, cara. Ai, me quebra também, mano. Gente, eu não sei porquê, eu odeio ver pessoas comendo sozinha. Pode ser que a pessoa esteja tendo o melhor momento da vida dela, mas eu vejo alguém comendo sozinha e eu fico, ah lá, foda. E aí toda vez que ela vai pro banheiro, eu fico morrendo de dó. Primeiro dia de merda, né, ela chega em casa, os pais... E aí, como foi seu primeiro dia? E ela só, tipo, passa direto, meio que dando a entender que foi uma bela de uma porcaria. Os pais dela também, coitados, eu vou ter que defender um pouco, porque é a primeira vez dela no ensino médio, ela não sabe como lidar, mas eles também não sabem. Eles estão acostumados a ter controle da situação dela, porque ela tava sempre em casa, então eles não sabem nem muito bem como lidar com isso. Porém, no segundo dia, ela faz amizade com os maiorais, a Janice e o Damien, que é o personagem mais icônico do filme, tá? Eu quero só abrir um parênteses pra aula de educação sexual que eles têm, que começa com o professor. Vocês não podem fazer sexo, porque vocês vão engravidar e morrer. Tudo pra ele é ir morrer. Enfim, gente, um péssimo professor. E apesar de essa aula ser muito divertida, a Janice e o Damien levam a Katie pra gazetar, né, que lá em Manaus a gente fala gazetar. Aqui eu acho que vocês falam, sei lá, matar a aula. Aí eles vão pro jardim lá de trás da escola, começam a conversar, e a Katie se sentindo muito culpada, porque ela tá matando a aula. Meu Deus, ela é uma aluna tão exemplar como pode. E eles tipo, mana, fica de boa, bem-vindo ao ensino médio, a gente é louco, a gente mata a aula. Só que esse momento é importante, porque é quando a gente conhece as Plastic Girls, que são as nossas meninas malvadas. Quem são as poderosas? A gente conhece a Gretchen, que é a maior baba-ovo da Regina George. Por isso o cabelo dela é enorme, a Karen, que tem todo esse estereótipo de, tipo, ser muito burra. Ela me perguntou como escrevia laranja. E tem a abelha rainha Regina George. Como é que eu posso começar a explicar Regina George? Já começa por aí uma das cenas mais icônicas desse filme, que é a galera dando depoimento sobre a Regina George. Ah, e uma vez ela falou que a minha saia era bonita. Eu ouvi dizer que a mãe dela não sei o que lá. E tem a menina que fala, um dia ela me socou no rosto. Isso foi irado. Depois de ganhar contexto sobre essas três personagens que são muito importantes, a Janice dá um mapa pra Katie falando aonde cada um senta na hora de comer. Porque, mano, o refeitório de colégio americano nesses filmes é, tipo assim, mano, a política local, o governo da escola. O lugar onde você senta na cantina é essencial. Ela fala, ah, tem a mesa da galera asiática. Tem a mesa, sei lá, quais são os outros estereótipos que ela coloca. Eu não vou lembrar agora. E aí ela fala, né, que tem a mesa lá das Plastic Girls. E tem a mesa dela e do Damien, que é a galera bacana, que é com quem ela vai sentar. As melhores pessoas que pode comer. E um belo dia, a Katie tá indo lá comer com a bandejinha dela, agora sem necessidade de comer no banheiro, quando esse Jason, que, mano, ele não aparece em momento algum pra falar nada útil. Nada, ele só aparece pra fazer a gente passar raiva. Aí ele começa, tipo, sabe aquela pessoa, tipo, ai, se eu cozinho eu queimo? Sabe a pessoa dessas piadas, mano? É ele. Só que, tipo, é engraçado quando tu faz no meio dos teus amigos e kkkkk. Não, ele vai fazer isso porque ele tá, aparentemente, flertando com ela. E aí é uma conversa desconfortável, só que ela não entende, cara, porque ela é muito ingênua. Aí a Regina George chega e salva o dia e fala, Jason, pô, vai pra merda, moleque. Deixa de ser inconveniente. Aí a Katie fica meio, haha, obrigada. Aí ela sai andando, é Regina, quem é você? Ah, eu sou a Katie. Sou nova aqui e tal. Senta aí. E ela não pede, né? Ela ordena. Ela tá acostumada a mandar e desmandar em todo mundo no colégio. Aí, mano, a Katie senta. Todo esse momento da interação delas é ouro e muito politicamente incorreto. Se você é da África, por que que você é branca? E entre várias frases icônicas às quartas usamos rosas. Inclusive, por que que eu não tô de rosa gravando esse vídeo? Eu não sei. Como é o colo da minha blusa branca? Não pode almoçar com a gente. E aí, nesse momento, a Regina decide que a Katie agora é parte do grupinho e que ela vai ser meio que um, sei lá, um projeto pra se tornar uma Plastic Girl. Eu decidi que você vai ser o meu novo projeto. Eu decidi que você vai ser o meu novo projeto. E o Damon e a Janice ficam muito animados porque eles enxergam a oportunidade de arruinar a vida da Regina George com a Katie. Mano, tu vai ser infiltrada no grupo delas, reporta pra gente tudo que ela faz e fala e vamos acabar com essa variabora, brothers. E a Katie no meio disso tudo, tipo assim, sei lá, eu só queria estudar. Ô, dá fora daqui! Tem indivíduo você por aqui! E pra adicionar a cereja no bolo na aula de matemática, ela conhece o Aaron, que vai ser o seu interesse romântico. E falando em matemática, é importante falar que, mano, a menina é um gênio da matemática. Seu pai biológico é o doutor Stephen Hawking. Aí, no dia seguinte, ela tá lá no almoço, né, com as novas amigas dela. E quando a Regina sai da mesa, ela tá ali trocando mais ideias com a Gretchen, com a Karen, pegando também, né, as regras certinho do que que ela pode, o que que ela não pode fazer. Inclusive, uma amizade extremamente tóxica, porque a Gretchen fala, tipo assim, você não pode ficar com nenhum menino que a gente não aprove, você não compra uma saia sem consultar a gente. Que porra é essa, gente? Mas, enfim. Você sabe, não é com você, somos nós. E aí, a Gretchen mete um, tipo, e aí, já viu algum menino que você gostou? Ha, ha, ha. Aí ela, ah, o Aaron Samuels é bem gatinho. Daí ela, tipo, não, 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 não. Ele é ex da Regina. Não pode, ele é território proibido. É tipo regra de feminismo. Aí a Katie fica, tipo, como assim, né? Aí a Gretchen fala, não, mas relaxa, eu não vou contar teu segredo pra ninguém. Teu segredo tá seguro comigo. Isso vai ficar só entre nós. Nesse meio tempo, ela é convidada pela galera muito nerd de matemática a entrar pro grupo deles que se chama Matletas. E aí, quando ela comenta isso com as meninas, elas falam, não, isso é suicídio social. Puxa, você tem tanta sorte de ter a gente pra te orientar. Outro momento maravilhoso desse filme é quando ela para com o carro Getting Loser We're Going Shopping. Mano, quando elas estão no shopping, que aparentemente só existe esse shopping na cidade delas, né? Porque todo mundo se encontra nesse bandido shopping. Elas veem o Jason com uma menina. E aparentemente, a Gretchen tem um crush nesse Jason. Ai, gente, sério. Mas na hora que ela vê ele com a menina, ela fica, ai, não acredito que ele fez isso comigo, não sei o quê. Aí a Regina fala, peraí que eu vou resolver isso agora. Cara, ela pega o celular, liga pra mãe da menina. Eu fiquei me perguntando como que ela tinha o número O ideal no Boulevard Sul. Identificador de Samadis. Não, quando é pela auxílio é lista. Ela liga pra mãe da menina falando que ela é do laboratório parental da gravidez, sei lá do quê, e que ela tá com os resultados do exame da filha dela. Pô, né? A mulher fica assurtada, né? Ela desmaia. A Regina desliga o celular tipo, ha, 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 ha. E sim, eu fiz assim. Porque eu sou uma garota nos dois mil. And they're right. E aí, depois a Katie vê a menina atendendo o celular e tipo, mãe, oi, mãe. E a menina sai, tipo, atordoada. E a Regina se achando e as outras duas tipo, nossa, que legal. E aqui ele fica meio, meu Deus, o que que acabou de acontecer? Nossa, a Regina George, ela é tipo, ela é má nesse nível. Aí a gente já vê que ela não veio pra brincadeira. E por que que ela é tão, é, odiada ou temida? Eu acho que é mais a palavra. Ai, amiga, isso foi tão barro. Depois disso, elas vão pra casa da Regina George. Ou eu deveria dizer, pro palácio da Regina George. Mano, olha a casa dessa menina. E, gente, a mãe dela, cara, interpretada pela Amy Poehler, que, como falar? Como falar, Giovanna? Eu não sei dizer o que que é melhor sobre toda a sequência na casa da Regina George. Se é a irmã dela dançando na frente da televisão desse jeito, se é o doguinho muito fofo, ou se é a mãe querendo ser uma aluna do ensino médio, ou o silicone da mãe. Tem uma cena que a Gresham fala dá uma sacada na plástica nos peitos da mãe dela. São duros como pedra. Aí quando ela chega, a mãe, ai, Katie, vem cá. Mano, ela se abraça o barulho de pedra. É absurdo, cara. Mas nada é melhor do que a cena que o cachorro começa a trucidar o mamilo dela e ela não sente, mano. Eu não sou uma mãe normal, eu sou uma mãe descolada. Vamos ao que interessa, mano. É nesse momento que elas mostram um bendito livro, o Burn Book, o livro rosa pra Katie, que tem simplesmente foto e xingamentos distribuídos pra todas as pessoas do colégio, inclusive os professores. É o nosso livro do Arrasa. Quando ela conta isso pra Janice e pro Damien, eles falam, tipo, você tem que roubar esse livro. KKK. Aí ela, mano, eu cansei, eu cansei com essa vida de agente duplo, eu só quero ficar de boa, eu quero estudar, eu quero viver minha vida, não quero me meter em treta. E eles ficam, tipo, não. Por que? A Janice, ela é magoada com a Regina George porque a Regina espalhou o rumor de que a Janice era lésbica. Obviamente, a gente só descobriu isso mais pro final do filme. mas rolou esse boato e aí um monte de gente parou de falar com a Janice e ela sofreu muito por causa disso, ela sofreu um bullying pesado. E o que diz sobre mim? Mas... Não está nele. O filme trata isso de uma maneira muito sarcástica, com humor super ácido e tal, mas quando a gente para pra pensar é realmente muito triste. Então dá pra entender por que a Janice tem tanta vontade de se vingar da Regina George. There is nothing I do better than revenge. Outra coisa que faz de meninas malvadas meninas malvadas são as cenas de ligação. A ligação em grupo. A dinâmica que inventou o Skype, Giovanna. É verdade. A Regina liga pra Katie e fala Eu sei do teu segredo. Aí ela, Lascou? Ela sabe que eu sou uma espiã. Aí a Regina, Você gosta do Aaron Samuels? A Gretchen me contou. A Gretchen que não ia falar pra ninguém, lembra? Cara, porque não dá pra confiar em ninguém nesse mundo. Aí a Katie fica meio tipo Ah, 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 vou enxugar gelo. Aí a Regina George, Não, relaxa. A gente acabou já. Vai lá, te dou minha bênção. Inclusive, se quiser, Eu até faço acontecer. Eu armo pra vocês. Aí a Katie, coitada, ingênua. Nossa, sério? Quero. Mas antes disso, ela fala Viu, Gretchen? Eu falei que ela não tava com raiva de você. Aí a Katie fica O quê? Aí aparece a Gretchen na ligação. Menina, que pesadelo. Do nada as pessoas vão aparecendo. E tu tá falando mal de alguém e tu não sabe se a pessoa a qualquer momento... Jamais poderia estar numa ligação dessa. Jamais. Sobrevivi ao meu primeiro ataque de telefone triplo. Porém, dada a bênção da Regina George, ela começa a puxar assunto com o Aaron ali, né, na aula de matemática e tal, que inclusive ele é burro que só o cão. Mas ele é bonitinho, né, gente? Então, ela passa aquele pano. E aí, numa das conversas, ele a convida para uma festa de Halloween. Aí ele fala, ó, a galera geralmente leva o tema bem a sério, né? Fantasia e tal. Então, te espero ver lá com fantasia. Ela põe, não fale duas vezes. Ela vai aterrorizante, mano. Não é que ela vai feia, mano. Ela vai um desastre. Ela vai muito feia. Infelizmente, ninguém me contou da regra da roupa provocante. Não sei se você saiu de falar de uma das cenas mais icônicas, que é... Qual foi a cena que eu esqueci? Em 3 de outubro, ele me perguntou que dia era. 3 de outubro. Tudo nessa festa de Halloween é perfeito. A fantasia dela, escrota, é perfeita. A Karen de rata e a Regina George pegando o Aaron na frente da Katie, porque ela é... Safada! Ela é realmente essa pessoa. E a Katie, coitada, fica com o coração destroçado. Aí ela sai de lá sofrendo, sai da casa. O menino quase infarta que tá sentado na varanda. Aí ela vai andando lá pra casa da Janice e do Damien e essa cena, pra mim, é ouro. No auge da raiva, ela vira pra Janice e pro Damien e fala Vamos destruir essa vagabunda! Vai acabar com a vida dela! Aí eles falam Vamos. Vamos. Os primeiros passos, eles dão bem errado. Por exemplo, a Katie entrega um creme pra ela, falando que é maravilhoso pra pele, mas na verdade é um creme de pé, só que a pele dela fica, tipo, super cheirosa. A Janice tenta sabotar a Regina George entrando no vexário e cortando a roupa dela, botando um buraco em cada peito. Só que quando ela veste, vira tendência. Aí no dia seguinte tá todo mundo com o mamilo aqui, colorido. Pô, é foda tu tentar sabotar a mulher porque ela sustenta as gracinhas dela, entendeu? Decidida, forte. E voltou com a Arrow. Então fica desfilando com eles, fregando na cara da Katie. Cara, a cena que ela fala Katie, fala pra ele que ele fica sexy com o cabelo puxado pra trás. Aí a Katie imagina como se ela estivesse na selva. E aí ela avança na Regina George e tal. No reino animal, a gente ia resolver desse jeito. ROU! E aí corta pro presente e ela, meu cabelo fica sexy puxado pra trás. É muito triste, gente. Really mean? Mas vamos seguir com o plano. E tá dando certo, de certa forma, porque a Regina tá criando uma relação um pouco mais próxima com a Katie. Tanto é que ela conta finalmente porque que a Janice odeia ela. Ela conta que ela e a Janice eram melhores amigas e ela começou a desconfiar que a Janice era lésbica. Então ela simplesmente fez uma festa de aniversário na piscina e não convidou a Janice. E falou pra ela, você não vai ser convidada porque você gosta de mulheres. E na minha festa vai ter um monte de mulheres de biquíni. Então eu não acho legal. Escrota! Cara, que pessoa horrível, mano. Ah, se fosse só ficção, né, Gabi? Por que você está tão obcecada comigo? Não satisfeita em maltratar a Janice dessa forma, ela ainda espalhou o bato pra escola inteira. A Janice perdeu todos os amigos, ficou sozinha, mudou de escola e voltou agora nessa versão emo aí do You Ever Feel Like Breaking Down. Agora acho que fuma crack. A Katie já está 100% ciente de que a Regina George é, mano, uma das piores pessoas que ela já viu na vida dela. Então vamos começar a fazer esse plano funcionar. Ela vai lá, está chegando um negócio de baile, não sei o quê. Aí a Katie vai lá, compra uma bengala pra ela e uma pra Karen e se manda e manda pra Karen como se fosse a Regina e não manda pra Gretchen. Aí quando o menino vai lá e entrega, aí ela, nossa, pra mim. Daí ela abre o bilhete, ela, ai, obrigado por ser minha amiga maravilhosa, não sei o quê, beijo, Jesse 2, Regina George. Aí a Gretchen mandou, mandou pra Karen e não mandou pra mim. Aí, o que que acontece, gente? Ela começa a soltar, né? Mano, eu vou te falar, a história que ela conta das argolas, eu morro de dó toda vez porque a Regina George fala que argolas são coisa dela e a Gretchen conta que ela ganhou uma argola, tipo, caríssima dos pais que ela amou, mas ela teve que falar que ela não gostou porque ela não podia usar argola, só quem pode usar é a Regina George. Que bosta, mano. Ai, meu Deus, finge que não escutou. Vamos pro show de talentos que a gente ganha mais? A apresentação do Damien, mano, cantando I am beautiful In every single way Depois de a Gretchen contar alguns segredos da Regina pra Katie, chega o icônico momento do Jingle Bell e prestes a entrar, mano, já ali na coxia, ela fala pra Gretchen trocar de lugar com a Katie, reforçando aí a mensagem de que a Gretchen tá sendo, sim, trocada, deixada de lado, de escanteio. Tá, e agora está me irritando, pode trocar, por favor? E aí, elas fazem a coreografia, a Gretchen erra e fica aquela coisa meio tela azul. Aí a Katie salva a noite. What a bright time is the right time Aí, galera, to rock the night away Mano, eu não sei o que que é melhor, pô. Se é a coreografia, se é a Gretchen chutando o rádio na cara do idiota do Jason, ou se é a mãe que sabe toda a coreografia enquanto ela grava com uma filmadora do nome na minha cabeça. Kitty up, take the horse pick up your knees. Quando elas saem, a apresentação foi um sucesso, elas estão ali comemorando, não sei o que, o idiota do Arrow aparece lá e aí o menino dos matletas passa e fala Mandou bem, África. Obrigada. E aí a Regina fica tipo Ah, ele tá afim de ti, tu tá afim dele, ah, que não sei o que, nananã. Daí eu acho que a Gretchen que fala Ah, então por isso que você queria entrar pros matletas. Aí o Arrow, nossa, mas você é péssima em matemática. Por quê? Porque a bonitona, na intenção de querer flertar com o Arrow, ela começa a tirar dúvidas de matemática com ele, dizendo que, gente, ele é uma porta. Mas é a maneira que ela encontra, fingir que ela não manja Não vai acontecer, cara. Completamente movida pelo ódio a Regina George, mano, a Gretchen sai falando dela. Todo o segredo dela pra Katie. E numa dessas, ela solta uma das frases mais marcantes do filme, que é a Regina trai o Arrow toda quinta-feira na sala de projeção em cima do auditório. Mano, aí vira um novo objetivo de vida da Katie e dos amigos dela, né? Fazer o Arrow pegar a Regina no flagra. Infelizmente, não dá certo. Na primeira vez, ela consegue se esconder e na segunda, a gente descobre que o professor que dá aula de educação sexual tá pegando uma aluna. Olha o nível da situação. O próximo passo do plano é a Katie enganar a Regina com umas barrinhas de cereal. Porque desde o começo do filme, a Regina tá tipo Ah, eu quero emagrecer. Aí a Katie fala Pô, então, essa barrinha aqui ela é um carboidrato do não sei o que, mano, ela mete um miguezão falando que vai fazer a Regina emagrecer. Aí ela lê a embalagem e ela fala Ué, mas eu não entendo, tá em outro idioma. Aí a Katie, então, mas confia em mim. Ela é barrinha pra emagrecimento. Aí a Regina, beleza. Mano, ela passa a comer só isso. Eu amo que durante esse momento tem uma parte da narração da Katie que ela fala que ela odiava a Regina mas ao mesmo tempo ela queria que a Regina George gostasse dela de volta. E aí ela vai se transformando. Mano, ela muda o estilo do cabelo, de roupa, até a maneira como ela se porta, como ela fala com as pessoas. Ela vai se regionalizando. Eu estava obcecada. Passava 80% do meu tempo falando sobre a Regina e nos outros 20% torcia pra que alguém falasse dela pra poder falar dela mais um pouco. Iconic! A Katie no seu planil individual começa a tirar nota baixa em matemática pro Aaron ter certeza de que ela é muito ruim e assim ela tem um pretexto pra pedir aula particular com ele. Na aula particular rola o maior climão e eles finalmente se beijam. Só que quando eles se beijam o Aaron para e fala Nossa, não, eu não posso fazer isso porque é a Regina e eu sou o macho fiel. Olha pra mim eu sou o último romântico ela é o seu otário. Ela te trai toda quinta-feira na sala de projeção em cima do auditório. Aí ele é o quê? Aí o namoro acaba, né? Vai lá uma meta do plano maligno deles já win a Regina George. Acabou o namoro com o Aaron Samuels. Win! Enquanto a Regina chora as pitangas dela sobre o Aaron a Gretchen vai lá babar o ovo, consolar e isso faz com que a Katie e a Karen tenham um momento a sós. Aí a Karen fala Ai, a Regina tá certa eu sou burra eu não sei de nada e a Katie não nada a ver deve ter alguma coisa que você sabe fazer direito. Aí ela, na verdade eu posso botar meu punho inteiro na boca. Eu tenho um quinto sentido. Os meus peitos conseguem me dizer se vai chover. Giovanna, coloca ela em tela cheia. Vamos mostrá-lo novamente com a magia do replay imediato. Olha pra cara da Lindsay Lohan gravando essa cena. A boca dela mexe junto com a da Amanda Seinfeld. Dá pra ver, mano, que ela racha o bico no final porque quando corta pra próxima cena é um corte muito bruto e a expressão dela já tá séria de novo. Me parece ser o tipo de cena que teve que ter uma gambiarra pra sair porque, mano, como que tu consegue também, mano? Meu peito me avisa quando vai chover. Tá de sacanagem. É, não dá pra falar que ela é meio médium. Ela é o melhor personagem, mano. É tipo TPM ou sei lá. Nisso a Regina vai lá experimentar uma roupa nova, né? Vai o squad inteiro porque afinal elas não podem comprar uma peça de roupa sem que a outra aprove. E aí o vestido não fecha na Regina George. Aí ela fala Katie, a única coisa que eu tô comendo são aquelas barris que tu me deste. O que que tá acontecendo? Aí ela mete um não, é que elas primeiro te incham só que elas vão drenar toda a água do teu corpo e depois tu vai secar tipo 5 quilos de uma vez só. Aí a Regina meio que ela compra a conversa da Katie, mas ela sai de lá obviamente, né gente? Se sentindo humilhada porque a vendedora fala só tem número maior na outra loja então vaza. Procurei num breço. Lembra que eu falei que a Katie tava fingindo que ela era ruim em matemática? Pois é. Aí a professora chama ela e fala meu amor, você tá prestes a reprovar, tá? Leve isso aqui pros teus pais assinarem. Mas uma coisa muito curiosa é que toda a resolução do problema tá certa e só o resultado tá errado, né? O que que tá acontecendo? Aí a professora tipo que não é idiota fala, ô Katie eu sei que agora no ensino médio ter um namorado pode parecer muito importante mas assim não precisa bancar a burra pra fazer com que gostem de você. Aí a Katie se achando cheia de razão à tarde na casa da Regina ela tá pistola desabafando falando que a professora tem cara de quem vende drogas e que não sei o que mano, ela esculacha a professora. Aí a Gretchen pega o livro rosa e fala bota tudo pra fora, amiga escreve no livro. Gente, eu uso esse bordão até hoje na minha vida. Sempre que tem alguma amiga minha que tá muito chateada desabafando aí eu por ir em the book. Aí a Katie, mano inocente demais escreve que a professora vende droga e não sei o que e põe a foto da professora e tal. Escreve no livro. Vamos pra segunda parte do telefone que é perfeita que dessa vez a ligação é entre as quatro e aí a Gretchen que já tá pouquíssimas ideias com a Regina começa a hablar e aí fala pra Karen que a Regina fala mal dela que ela é malvada não sei o que sendo que isso a Regina tinha acabado de falar pra Karen vamos sair aí ela, claro tô com a Gretchen na outra linha aí a Regina fala não chama ela aí a Karen a Regina me chamou pra sair mas ela disse pra não te chamar aí a Gretchen fica pistola fala isso aí a Karen fica chateada aí volta pra ligação com a Regina e fala não posso sair tô doente a Regina é obrigada a sair do grupo porque ela tá usando o moletom no dia que é proibido usar o moletom e ela dá um piti falando que o moletom é a única roupa que serve porque ela tá meio das barrinhas e tal então ela não pode mais sentar com elas e aí a terceira parte do plano infalível da Janice do Demi e da Katie foi concluída o problema é que a Karen e a Gretchen ficaram órfãs então elas começam a seguir a Katie pra todo lugar e a Katie até se questiona ela fala ué eu virei a nova abelha rainha gente o que que tá acontecendo e aí ela tinha uma viagem no final de semana com os pais e as meninas ficam tipo não mas o que que a gente vai fazer sem você aí ela desguia os pais aproveita que vai ter a casa só pra ela e resolve fazer uma reuniãozinha novamente a Katie do homeschool inocente acha que vai o que seis sete pessoas eu sou naíve vira uma festa absurda que vai um monte de gente que ela nem conhece parênteses é no mesmo dia que a Janice amiga dela ia fazer uma exposição e ela fala que não vai poder porque ela ia viajar com os pais ela realmente ia viajar com os pais só que quando ela decide não ir fazer uma festa ela só esquece de ligar pra amiga e falar ou vem pra minha festa não vou na tua exposição mas vem pra minha festa ela simplesmente não dá satisfação parabéns ela tá aí belíssima né com esse lookinho e o objetivo dela da noite é ficar com o Aaron até o momento que ele chega ele se desencontra 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 e a gente fica naquela tensão meu Deus será que vem aí será que não vem a Regina que já seguiu em frente e finalmente parece tá namorando com o cara com quem ela traía o Aaron ela fala ela vai dar uma festa não vai me convidar ela tá ficando é doida pô vamos lá aí ela invade a festa da Katie tá todo mundo no mesmo lugar ao mesmo tempo que nem aquele filme e aí a gente fica meu Deus vai dar bosta vai dar bosta aí o Aaron finalmente entra num quarto e a menina tá saindo do banheiro aí ele se olha oh meu Deus só que ela já tá mano que ela já virou sei lá quantos shots aí eles sentam na beira da cama e aí começa aquela conversa quem é que não sei quem é porque tem o cabelo ai meu mamilo aí até que ela basicamente fala que ela não podia demonstrar interesse por ele porque ele era propriedade da Regina George aí ele fica como assim propriedade aí ela tenta consertar fala mais merda ele vai ficando meu pistola e aí ela começa a sentir aquela ânsia e ela meu Deus eu vou vomitar palavras eu vou vomitar palavras aí a Regina George entra no quarto o que que tá acontecendo aqui mano ela vomita vomita no pé do boy no pé do crush eca aí ele sai de lá quando a Katie vai atrás do Aaron aparece o Damien e a Janice no carro dele e ela tá muito magoada porque não só a Katie não foi na exposição dela como ela deu uma festa e não chamou os dois então ela fala umas verdades do tipo a gente começou com um plano pra arruinar a vida da Regina George só que olha só pra você você não tá mais fingindo você se tornou ela e a Katie fica meio né processando e me devolve minha camisa roça a Regina George sai de lá quando ela tá entrando no carro ela pega uma barrinha assim dela começa a comer aí o Shane que é do time sei lá de futebol americano qualquer merda assim fala o que que você tá fazendo dela ah eu tô com fome eu só tô comendo essas barrinhas ele nossa eu odeio essas barrinhas o técnico obrigava a gente a comer pra ganhar peso aí ela é o que ele é essas barrinhas são pra ganhar peso mano aí a menina enlouquece afi que louca porque ela percebe que ela foi feita de otária aí ela dá um berro vai em casa pega o livro rosa escreve essa vagabunda vaca xinga pra caralho pega a foto dela mesma cola e leva pra um dia seguinte entrega pro diretor e fala eu achei alá aí o diretor lê as atrocidades que tem no livro e fica mano quem escreveu isso? quem tem lindical sim, Elma vadia gorda? aí ele fala mano vamos ter que descobrir quem escreveu daí ela ô professor só tem três pessoas que não estão no livro a bicha é venenosa aí sai de lá ele chama as três meninas elas vão lá conversar com ele nesse meio tempo enquanto ele tá interrogando falando quem escreveu não sei o que e as três estão lá se fazendo de soça eu não sei vou ver ela quer fazer parecer que a gente escreveu tudo isso mas foi coisa dela mano a Regina George imprimiu ela tirou xerox ela imprime ela fez cópia e ela sai arremessando pela escola inteira tudo que tava no livro tá doida é mano vira uma selva mesmo porque a galera vai lendo e aí tipo fulana dormiu com o professor aí a outra que também pegava o professor aí começa começa a ter porrada no pátio uma confusão só que cara a gente vira um circo ah meu Deus mas isso foi só uma vez as pessoas só param de se bater gritar xingar chutar o queixo quando o diretor é avisado do que tá acontecendo ele já eu amo que tipo assim a mulher fala diretor você precisa ver o que tá acontecendo aí ele levanta pega um taco de beisebol e sai eu mando o que esse cara tava esperando as crianças de hoje em dia chegando lá ele ativa o alarme de incêndio e ordena que todo mundo vá pra quadra todo mundo não né todas as meninas cara gente eu amo essa parte do filme porque tá todo mundo sentadíssimo na arquibancada o diretor claramente não sabe como lidar e aí ele chama a professora aí a professora tipo assim quem aqui já falou mal de alguém pelas costas aí todo mundo levanta a mão quem aqui sabe que já falaram mal de você pelas costas todo mundo levanta a mão quem aqui já foi humilhada pela Regina George todo mundo levanta a mão aí o diretor e os professores quem já foi chamada de vagabunda aí ela decide levar a dinâmica pra um outro nível que tem lá o palquinho e todo mundo em frente aí a galera vai e fala assim eu já botei sal no café da Gabi aí a pessoa vai e se joga né o povo vai, confessa, se joga e é acolhido só quem não é acolhido é a Gretchen porque ela chega lá e fala eu sinto muito que todo mundo tem inveja de mim a única pessoa que fica pra cá pra receber ela é a Carrie e elas caem no chão eu não posso evitar ser tão popular cara mas a melhor parte de tudo isso é quando chega uma menina e começa a meter um ah eu só queria que todo mundo se amasse e a gente vivesse numa ilha com arco-íris e aí o Damien ela nem estuda aqui muito pacífico até a hora que a Katie decide que ela não vai participar a Janice fica pistola sobe no palco mano, iabla começa a falar a minha amiga Katie que chegou aqui e que nananá e aí ela fala pra todo mundo que eles tinham sim um plano pra acabar com a vida da Regina George não sei o que e a galera fica meio incrédula e aí a Katie sai de lá chorando e todo mundo idolatra a Janice aguenta aí galera a Katie vai atrás da Regina pra pedir desculpas né agora que a verdade veio à tona e a Regina fala ao icônico sabe o que eles dizem de você? você é uma versão menos gostosa de mim e aí no meio da DR a Regina vai atravessar a rua e BAM ela é atropelada por um ônibus escolar e foi assim que Regina George morreu não, eu tô brincando e aí nisso tá rolando uma investigação pesadíssima pra descobrir quem que tá por trás daquele livro que ofende tanta gente e aí mano a professora tá sendo investigada ela chega na sala de aula e os policiais tão perguntando tipo assim ah, a professora já tentou vender droga pra algum de vocês e tal e os alunos tão meio tipo não e aí o professor fala mano, é chato mas se no livro dizia que ela vendia drogas e o mesmo livro dizia que o professor pegava as alunas e ele confessou que ele de fato ele de pegar as alunas então a gente vai ter que investigar direito esse negócio dela vender droga aí a Katie olha pra aquilo e fala cara, isso foi longe demais e enquanto eles não acharem o culpado vai ficar esse caos aí ela levanta e se entrega mano e fala que ela inventou tudo e tal não sei o que aí obviamente todo mundo passa a odiá-la né e ela volta a viver a vida dela sozinha inclusive ela vai de novo comer no banheiro novamente é uma cena que pega muito pra mim e aí no determinado dia ela tá terminando uma prova entrega pra professora aí a professora dá uma zoada nela ah o que foi tu veio comprar droga e tal e ela fica sem graça aí ela pede desculpas pra professora e a professora fala eu te perdoo mas com uma condição eu quero que você entre pros matletas e vá competir esqueça os matletas é suicídio social chega o dia do baile que também é o dia da competição dos matletas mano todo mundo se arrumando a Regina George com um transformer pra ajeitar a coluna dela que foi fraturada pelo ônibus a Karen com o seu car ao contrário todo mundo lindíssimo indo pro baile e a Katie que tava de castigo mas como eu falei o pai dela não sabe lidar com isso né então ele não entende o que é um castigo ele deixa ela sair tá lá com a roupinha dela de matletas e vai pra competição seja bem vinda nerd não vou nem me estender porque falar de matemática me cansa a Katie ganha a competição na hora que ela fala ah o limite não existe não sei o que só que é muito legal porque ela faz toda uma reflexão né porque ela vai tete a tete com uma menina e ela pensa nossa eu poderia falar tanta coisa sobre a aparência dessa menina mas diminui-la não vai crescer o meu ego não vai me deixar mais forte mais inteligente então uma reflexão sobre praticar bullying o que que isso traz pra tua vida e tal o bullying é inadmissível e de lá eles vão direto pro baile e ela fica meio tipo ah eu não quero ir pro baile porque todo mundo me odeia aí a professora fica mano tu já tá aqui vamos lá vai dar tudo certo vai ser bacana chegando lá o diretor que tá dando o discurso pra anunciar quem ganhou ele mete um vocês não fazem ideia da minha felicidade ao dizer que esse ano letivo está acabando então vamos lá aí ele anuncia que o rei do baile é o Shane Fravers lá que tava ficando com a Regina George é bacana e que a rainha do baile é a Katie uau quem poderia imaginar aí a galera fica meio sabe aquela coisa vai morrendo assim aí ela sobe no palco com seu uniformezinho de uma atleta pega a coroa e aí ela começa a dar um discurso a todas as pessoas que foram magoadas pelo livro do arraso eu peço desculpa e aí cara ela dá um discurso super legal falando sobre como todo mundo tá muito bonita eu acho bacana que ela aponta alunos que tão ali no na pista de dança e ela fala nossa deve ter demorado horas pra ajeitar esse cabelo ou esse vestido tá muito bonito e tal todo mundo é rainha do baile e as pessoas não sabem o que elas falam enfim gente ela tem um discurso de redenção lá muito bonito ela pega a coroa e ela fala tá todo mundo se matando por isso quando no final é só plástico aí ela distribui coroa todo mundo fica feliz o Arrow chega lá e aí ele ah que não sei o que eles se acertam se beijam show e depois disso a gente tem o desenrolar da coisa o resultado final dessa confusão toda que é a Gretchen achou um novo grupinho lá pra ela se sentir um pouco de abelha rainha a Carrie virou repórter da ESPN ela virou garota do tempo porque sim probabilidade de 30% de já estar chovendo a Regina George foi jogar o esporte do Team Wolf que eu não lembro o nome agora mas mano ela se tornou um monstro e a Katie conseguiu fazer as pazes com a Janice e com o Damon então eles tem lá um grupinho deles e é isso e todo mundo sai dessa experiência com traumas com aprendizados e fica aí a lição a gente sai de um filme que fala sobre bullying só que com muito humor mostrando o quanto é cagado mas ao mesmo tempo dando de presente pra gente momentos icônicos eu sou completamente cadela desse filme e se você é também deixa um gostei aqui nesse vídeo coloca nos comentários qual outro filme a gente precisa analisar aqui no canal e a gente se vê um beijo tchau tchau